E como não cobrar barato demais? Tá, ok. A partir do momento que você já fez a sua conta, você já sabe o quanto vai custar e o lucro que você vai colocar. Você já sabe o quê? Que se você cobrar menos que isso ou muito menos que isso, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar pagando pra trabalhar, tá? E assim, é muito prazeroso a gente trabalhar com eles e tudo mais, a gente gosta disso. Mas é importante que a gente tenha lucro, né? Então, é importante que você faça a conta e você não pague pra trabalhar. Tá, então, essa etapa é muito importante. A segunda parte que eu queria falar são os fatores que fazem um cliente comprar. E eu divido eles em três, tá? A primeira seria o quê? A qualidade do seu trabalho, tá? Seria a qualidade das suas fotos, os entregáveis, o que você vai entregar além das fotos, se vai ser só digital, se vai ser foto impressa, se vai vir num álbum, né? Tudo isso é a qualidade do seu trabalho, né? Ou seja, aquela foto maravilhosa que as pessoas olham e falam, meu Deus, que foto linda, né? Que perfeição, ou que enfim, né? Que foto perfeita, que foto ótima. Várias vezes você já deve ter ouvido isso de alguém. E essa é a primeira parte, a qualidade da sua foto, a qualidade do seu produto, tá? Esse é o primeiro dos fatores que fazem uma pessoa, né? Um cliente comprar de você. O segundo é o atendimento, né? Porque você pode ter um bairro de um trabalho, mas se for uma pessoa grossa e não... Tem até casos em que clientes mandam mensagens para os fotógrafos e eles nem respondem. Então, ou seja, nem existe atendimento nesses casos, né? Mas quando existe o caso e ainda assim não é muito bom, é um outro fator que faz, né? Às vezes a foto nem é maravilhosa, mas o atendimento é muito bom e a pessoa se simpatiza, tá? Então, é importante que além da qualidade da sua foto e do seu produto, é importante que o atendimento também seja muito bom com esse futuro cliente, tá? Tanto a qualidade das suas fotos e do seu produto, né? Como o seu atendimento, né? Os dois, eles geram valor. Geram valor para o seu cliente. E isso é o que é percebido por eles. E o terceiro é o preço. Agora sim, quando o cliente só enxerga preço, ele não enxerga nem a qualidade das suas fotos, nem enxerga o atendimento que você dá, né? Esse trabalho que você faz personalizado, só resta para ele o preço. E por isso que ele deixa essa guerra de preço. Então, o preço é a única forma dele conseguir diferenciar um fotógrafo do outro, tá? E eu vou até aqui trazer um conceito diferente, que é o quê? Que é o conceito da commodity. O que é a commodity, né? É o quê? Vamos dizer que eu plante milho. E o meu cliente... E o meu cliente... E o meu vizinho também plante milho, né? Não existe diferença entre o meu milho e o milho dele. Pode ser muito próxima, né? Na verdade, existe mais ou menos um padrão, né? Ou seja, tanto o meu milho como o do meu vizinho é a mesma coisa, tá? Então, não existe outra diferenciação além dessa. Só existe o preço, tá? Então, o que não pode acontecer é do cliente achar que o seu trabalho é uma commodity. Ou seja, só importa o preço. Não, é diferente. A qualidade da sua foto é totalmente específica de você. É o seu estilo fotográfico. E o seu atendimento também é algo muito pessoal de você... É seu, de como você atende, de como você lida com o cliente. Tá certo? Então, quando você trata o seu trabalho, né? Ou pior, você vende o seu trabalho como uma commodity, a única forma do cliente diferenciar o seu trabalho de outros é com preço. Ou seja, você precisa focar em mostrar valor para o seu trabalho, tá? Seja na qualidade das suas fotos ou no seu atendimento. E aí, gostou desse vídeo? Então, compartilha. Eu tenho certeza que um conhecido seu vai gostar de saber dessa parte de precificação. Tá certo? Então, clica aqui e compartilha. E é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo.